Eu luti nós dois, sorrindo na escada que estava tudo também De repente acabou, fosses no portão, passos no saguão Poderia ser você, mas faz tempo que partiu Deixo algo aqui, rouba como encontro os teus sinais É que esse mundo eu já perco ar Fazer um mundo, quero te encontrar É o sentimento que preciso voar E se você se for, não está aqui Tudo o que ficou Mexe com meu entendor Isso afeta meus sentidos E os seus feitos, seu cheiro que sumiu Tudo acabou Interrompeu-se tudo Tudo o que existiu Medo de um segundo E eu já perco meu ar Quanto um minuto quero te encontrar É o sentimento que preciso voar O que você se for Não está aqui E eu já perco meu O que você se for E eu já perco meu Não está aqui Eu já perco meu Eternamente encontrar você Alô, Anaquara, solta sua voz e se rebrou em Gostigai Eu sou o que eu faço, eu sou o que eu faço Fazendo o poder do inferno, eu sou o que eu faço É o sentimento que deixe suportar E que você se foi, não está aqui Não está aqui